Olá, sejam muito bem-vindos a esse início de semana e segunda-feira é dia de começar com ele, o arquiteto Carlos Lemos e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, gente. Então fiquem ligados, não saiam daí porque a gente vai falar sobre sustentabilidade na decoração. É verdade. Super importante, não é, Carlos? Muito importante, eu acho. Pois é. O que você nos trouxeste sobre sustentabilidade na decoração? Hoje em dia esse é, além de um item muito importante no dia a dia, é algo que a gente deve se preocupar, não apenas para que a gente garanta um futuro melhor para os nossos filhos, mas para que a gente consiga aproveitar o nosso dia a dia de uma forma mais adequada, mais correta do ponto de vista ecológico e também que ela faça uma redução no nosso bolso, ou seja, na economia. Hoje em dia as pessoas estão mais conscientes disso, não é? Elas estão dando conta. Nós temos muitas informações a respeito e de uma forma geral a mídia, nós, as pessoas que estão trabalhando com esse assunto, aquelas pessoas que são realmente referências no tema, estão falando muito mais sobre isso. E é óbvio que quando a gente começa a conversar sobre esse tema, ele é extremamente vasto. Com certeza. A gente pode começar desde uma casa na sua fundação até a sua instalação final, falando e trabalhando o conceito de sustentabilidade. Mas a gente também tem que pensar que nós temos as nossas respectivas casas, a gente já mora em uma casa executada, finalizada. De que forma a gente consegue adaptar, adequar a nossa casa para que ela respeite alguns desses itens e que a gente consiga garantir uma qualidade melhor de vida para nós, que a gente consiga ter em algumas coisas uma redução de custos, porque eu acho que hoje em dia também passa pela nossa cabeça o fato de que se nós vamos nos adequar, por exemplo, ao tema sustentabilidade, a gente também tem que tentar proporcionar uma redução dos custos que a gente está gerando para nós mesmos. No caso, a questão da iluminação. Hoje em dia, a energia elétrica é cara, cada vez mais vai se tornar mais oneroso para nós mantermos tudo o que a gente tem em termos de iluminação, o ar-condicionado que a gente gasta muito. E esses sistemas podem ser melhorados através da utilização de alguns artifícios. Nós podemos substituir aos poucos as nossas lâmpadas por LED, o LED tem um baixíssimo consumo, ele facilita a manutenção. O número de horas de vida de uma lâmpada LED é provavelmente umas, olha, alguns modelos quase 100 vezes mais do que o modelo que a gente usa. Tu sabes, Carlos, que essa questão de nós substituirmos as lâmpadas, eu agora vou falar com o Leiga, ele que é o nosso profissional aqui. Eu hoje já sei que existem aquelas luzes mais aconchegantes também no LED, mas a maioria das pessoas ainda relaciona o LED com aquela luz fria e que vai ficar frio na casa. Não estou errada, né? Não, tu não estás errada, porque nós nos habituamos a ver o LED como quase uma extensão daquela luz fluorescente branca tipo hospital. E fica frio, né? Em cozinhas antigamente, é verdade. Mas, hoje em dia, a gente tem LEDs com uma cor extremamente aconchegante, que é o que a gente chama o LED, cor luz do dia. É uma frequência de cor muito baixa, 2.700, 3.000K, que faz com que o ambiente seja agradável. Eu já substituí todas as minhas, aliás. Eu acho que isso é o fundamental. O que as pessoas comentam? É, existe um custo inicial. O custo da lâmpada LED em si é uma tecnologia nova, ela tem um custo superior a uma lâmpada incandescente. Porém, ao longo do tempo e graças à sua vida útil, ela garante com que a gente faça uma economia ainda maior nas nossas contas. E não só na questão da iluminação. Eu sou extremamente impressionado pela tecnologia, eu gosto de automação, eu acho que a gente tem que usar a automação para garantir uma qualidade de vida melhor. Mas quando a gente não tem automação e não consegue fazer todos esses controles, a gente pode começar aos poucos a transformar a nossa casa em algo que seja próximo desse conceito de sustentabilidade. O reaproveitamento de água da chuva, quando é possível, a utilização de tintas à base de água, produtos menos poluentes. Óbvio, nem preciso falar na reciclagem de lixo, porque hoje isso é fundamental. E muitas pessoas às vezes me reclamam que não existe coleta de lixo reciclado na sua rua. Talvez não exista, mas hoje Porto Alegre já dispõe de vários containers para lixo reciclado. Então, claro, na sua rua pode não ter chegado ainda, mas basta acomodar as coisas e levar esses containers para a gente já estar começando a melhorar o nosso ambiente. E quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, a utilização, por exemplo, de películas refractantes nos nossos vidros. Só isso, quando a gente, por exemplo, nos carros, a gente não tem uma película no carro que torna o vidro um pouquinho mais obscuro, garante uma proteção UV e ao mesmo tempo proporciona que a gente reduza o consumo do ar-condicionado. Sim, ele dá mais conforto. Não dá mais conforto. Não dá mais conforto. Quando a gente utiliza essa película em casa, a gente está proporcionando a mesma coisa. Ou seja, a gente está impedindo que o raio ultravioleta entre na nossa casa. A gente está fazendo com que o calor ou o frio excessivo sejam, em parte... Essa é uma solução, então, para diminuir o consumo de ar-condicionado. De ar-condicionado. Porque o ar-condicionado hoje na nossa casa é um dos itens que mais consome a energia. É verdade. O nosso calor tem sido... Cada vez pior. Cada vez pior. Então, eu acho que a gente tem que tentar minimizar todas essas coisas, garantindo conforto. Porque ninguém vai desligar o ar-condicionado, porque é quase que impossível às vezes. Então, vamos trabalhar situações alternativas que possam fazer com que a gente tenha um melhor conforto, um menor consumo e que não necessitem de uma transformação total na nossa casa. Nossa casa já está montada. Eu acho que a gente só tem que minimizar esses efeitos que não são aqueles que a gente gostaria de ter. E tem gente que ainda acha que você contratar um arquiteto, um profissional, é muito mais caro, não é, Carlos? A gente contratar um arquiteto é você trazer soluções para dentro da sua casa, não é? E que vão se transformar em uma economia grande lá na frente, não é, Carlos? Eu acho que esse é o objetivo, é a gente conseguir diminuir os custos, garantir conforto, garantir a sofisticação, garantir a funcionalidade dos nossos caras. Sim, aparentemente não muda nada. Claro, a película não vai mudar nada. A pessoa vai olhar, vai continuar vendo para a rua, vai achar lindo e maravilhoso, mas só o fato dela existir já vai fazer com que a gente esteja consumindo menos energia. ajudando o nosso bolso, ajudando a nossa vida, ajudando o planeta. E acho que o objetivo é esse, é a gente nos tornarmos, nos tornarmos, enfim, a gente tornar o nosso dia a dia melhor. E a questão do reaproveitamento na decoração? Eu acho que é fundamental a gente poder fazer o reaproveitamento de peças, mobiliários, quadros, acessórios. Vocês hoje têm se preocupado com isso, na hora que chegam no cliente? Claro, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pergunta é o que o cliente vai querer reaproveitar, reutilizar, ou até mesmo quando ele não quer, a gente propõe o reaproveitamento de algumas peças. Pois é, eu ia entrar nisso, porque o cliente, muitas vezes, quando ele chama um profissional na sua casa, ele está farto de tudo que tem. E daí, ele não tem esse olhar de enxergar, por exemplo, numa mesa como essa, que ela poderia ser reaproveitada e o resultado dela. Isso o profissional tem esse olhar. E ele pode sugerir isso. Eu acho que ele deve sugerir. E também deve propor a modernização ou a readequação dessa peça. Sim, a atualização da peça. Conforme a necessidade. E claro, o ideal é que esse reaproveitamento da peça não signifique um custo exagerado ou a utilização de produtos que a tornem quase que um elefante branco. Mas é, tu sabe que a gente saindo um pouquinho aqui agora do nosso canal, existe um programa na GNT chamado Estúdio Glória. Tu já deve ter assistido. E que é incrível, não é? Eles fazem trabalhos bárbaros. É verdade. Reaproveitando um móvel que tem um valor estimativo ou aquele móvel que está num canto da casa que ninguém aproveita, não é? De acordo com o estilo de vida da pessoa que vai usar. Claro. E é muito bacana o trabalho deles. É muito bacana, porque a gente reaproveita o produto, a gente dá uma cara nova com essa peça. Ela vai voltar a ter a valorização que ela teve um dia e de preferência vamos fazer isso sem a utilização de técnicas que exijam um consumo exagerado de um material que não é sustentável. Ou que a gente consiga fazer com que essa adequação da peça torne-a mais valorizada ainda. Às vezes basta lixar e passar um verniz à base de água. Às vezes basta trocar uns puxadores e a gente já consegue. Que faz toda a diferença, não é? Que faz toda a diferença. Hein, Carlos? Então dá até para dar uma pintura super moderna num móvel. Claro. E num móvel até mais antigo, tu pegar uma poltrona antiga e repaginar ela, botar um tecido bem moderno. Fazer uma brincadeira assim, né? Claro, fazer uma brincadeira, um tecido novo. Por exemplo, pegar o móvel, ele pode ser revestido com papel de parede. Claro. Já vai dar uma cara totalmente contemporânea, muito diferente daquele que ele já tinha originalmente. E isso só já vai trocar a energia da nossa peça. Com certeza. E, Carlos, para nós finalizarmos, hoje, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que tu pode nos dizer melhor, existe uma liberdade muito maior, não é? Quando tu vai fazer a tua casa. Não existe mais aquela regra, as pessoas não seguem mais muito as regras das tendências, o que dizem que está se usando. As pessoas dão aquele toque pessoal delas, deixam a casa mais com a cara delas. Ah, eu acho que isso é fundamental. Eu adoro conhecer as tendências para a gente poder ter a experiência e falar para as pessoas. Mas é óbvio, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai fazer um projeto para aquele cliente, com as coisas que ele gosta. Não, a arquitetura ainda vai ter que vir com uma cadeira de psicologia. Também, isso seria ótimo. Tu não acha? É verdade. Eles vão ter que se formar em psicólogos, porque alguns já têm intuitivamente, como o Carlos. É importante a gente dizer isso. Mas não são todos. É importante para tu fazer uma leitura do cliente e ver o que ele está esperando de ti, né? Claro, porque todo mundo chega e diz, eu quero uma casa de revista. Ok, mas a casa de revista é bonita. Porque a gente olhou uma foto. Claro, que foi preparada. Que foi preparada. Que o ambiente é lindo mesmo. Foi colocada uma bandejinha. Claro. A pessoa quer aquele conceito, né? Aquele conceito. Mas aquele conceito da foto que é lindo, que é maravilhoso, ele tem que ser adequado para cada um de nós. É bem isso. E funcionar para cada um de nós. Então, cada cliente é especial. E, com certeza, o nosso projeto tem que ser personalizado para ele. É por isso que a gente é fã número um, porque o Carlos Lemos é um profissional topíssimo, gente. Porque eu acho que isso é fundamental, não é? Tem que entender o teu cliente, tu não querer impor, não é? E essa questão de reaproveitamento, sustentabilidade, que ele valoriza tanto e que deveria ser valorizado por todos os profissionais. Acho que cada vez mais vai acontecer. Cada vez mais, não é? É um caminho agora sem volta. Então, ó, chama o arquiteto. Que a gente gasta muito menos, faz as coisas muito mais certas. E tem e-bês que nem imaginava. É lógico, é isso que é bacana, porque nós contribuímos um com o outro. Com certeza. Com a nossa experiência do cliente, fazem o projeto perfeito. Promete que tu vem semana que vem? Sempre. Claro. E se você não quiser esperar até semana que vem, ligue para ele que ele vai antes. Com certeza. Obrigada por hoje, querido. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. 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 Esse aqui é igual ao meu né? É, esse é 4 em 1 bronze, tem muita gente que não gosta dessas coisas em 4 em 1, alguns eu gosto, esse eu adoro, o Bronze Divino, ele tá com o Eudora, Eudora é uma empresa que vai fazer sete anos, com o Boticário, ele tá em Eudora há uns quatro anos, e ele entrou e saiu e voltou a pedido das clientes, porque ele tem o blush, o pó translúcido, é compacto evidentemente, né, o bronzer e o blush, tu tem as 4 coisas em uma só, tu pode fazer o teu contorno facial, a tua iluminação e usar o blush num único produto, só que tem que saber fazer isso, onde é que tu vai passar? Fazer o contorno, vou pegar aqui um pincel de pó, eu adoro esse pincel porque ele tem aquela, sabe, ele é duro mesmo, ele tem as cerdas naturais e as cerdas sintéticas junto, tá, não é só coisa, então tá, bom, gente, como eu tava explicando, pra fazer o contorno facial tem áreas do rosto onde a gente vai usar, tá, olha aqui ó, não é passar uma linha reta, né, nem eu já vi muita gente fazer, assim ó, não, isso não é contorno facial, é uma linha diagonal aqui, 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 embaixo a gente passa também, né, pode passar, e dependendo do tamanho da testa, tu pode usar, geralmente a gente dá uma ousada, passa aqui ó, pega um pouquinho, vou pegar esse aqui, não sei, aqui, delegozinho assim ó, e vai aqui ó, e vai esfumar, só toca, o pincel é pra gente tocar e depois a gente esfuma, não é pra esfregar, se esfregar já vai dar meleca, tem muito produto aqui, quando eu digo que tem muito produto, ele é, se tu tocar o pincel, olha aqui, tu já nota que já suja, então é pouquinho, menos, é mais, esse é o bronze esplêndor, esse, ele é um queridinho de uma blogueira muito famosa, a Bruna Malheiros, que tá no Rio hoje, ela é gaúcha, é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu não lembro o nome, tá gente, eu vou ficar devendo, e esse pó, ele tem o efeito bronze e o pó translústico, faz contorno facial, faz, faz até contorno dos olhos, se você quiser, com esses pincelzinhos aqui, faz o efeito bronze, se quiser, faz, tem um, eu vou recomendo pra vocês procurarem no YouTube, eu não vou lembrar, eu não tenho um link aqui comigo, a Bruna Malheiros fez um tutorial sobre o uso do pó bronze esplêndor, onde ela fez até, sabe aquele, eu tenho um portetinho de sombras, nude chique, pra contorno dos olhos, ela fez com esse pó também, show, é show de bola, no verão então, pra fazer aqui, ó, passar fica lindo, lindo, eu adorei isso aqui, isso, isso daí facilita horrores, olha aqui, ó, aqui era bom te focar bem, Ah, esse também é contorno, posso pegar aqui o teste? Pode, essa aqui é a paleta de contorno facial, isso é lançamento, pertence a essa nova coleção, que a gente começou a apresentar na semana passada, que é Skin Interception, tá, onde tem todos os produtos que tu precisa, um trio pra fazer o teu contorno facial, e ali tem as instruções, e pra iluminar também. Vem com as instruções, vem com as instruções, e de acordo com o contorno de pele também, a gente vai combinar, tá, ele pega todo mundo, não escapa ninguém, esse aqui é show de bola, tá, eu trouxe todos pra vocês terem uma ideia. E esse aqui? Esse é o trio novo paleta de blushes, cuidado, hoje eu usei essa paleta, eu vou dizer o que eu usei, vou fazer aqui, eu usei este iluminador, eu usei essa paleta, e eu usei este pó, mas eu uso maquiagem sempre clean, eu não vou nunca pro lado, né, a não ser que seja uma ocasião que exija, né, uma maquiagem, em que tenha que ser gostosa e forte, aí eu vou numa maquiadora profissional, porque não sou maquiadora, sou revendedora, conheço os produtos e os cursos, mas também não é um hábito meu, mas é aquilo que eu te disse, é o estilo de cada um, cada um tem o seu, eu sou mais clean, assim, né, mas esse trio é show, porque olha quantas cores, tu tem pêssego, tu tem rosa e tu tem um caramelo, ou seja, tem três tons de blush que são básicos, né, o rosa dependendo do tom de pele, da ocasião, do momento, o pêssego serve pra todas as peles, e esse aí é o último, esse produto é muito legal, eu amo de paixão, porque eu trabalho o dia todo, é o Fix Divino, é um fixador de maquiagem, como é que tu aplica? Eu vou passar de novo, já passei, mas ela vai acertar em mim aqui, não, 15 centímetros do rosto, mais ou menos, eu acho que dá mais ou menos essa distância, os matemáticos que me perdoem, meu marido diria que não, mas enfim, vou fechar, ó, tá, e fixou a maquiagem, fixa, só dá uma sacadida antes, e fixa, e fixa a maquiagem, tá, e me diz uma coisa, e isso aqui a gente também consegue comprar inteiro? Consegue, consegue comprar todo o kit, olha que legal, esses outros são os piseizinhos da Sol, eu esqueci o de pigmento de sombra, que é uma coisa que a gente vai falar na semana que vem, né, o que que é pigmento, tá muito menor, e o que que é aquela maletinha ali linda? É outra necessária da Eudora, essa eu consigo, essa tem pra vender, eu tenho, né, eu, porque como já terminou, eu tenho ainda algumas em casa, ó, que massa, uma maletinha, porque é bom, né, isso aqui é prático, fica tudo bem acomodado, já estou usando a minha, está lá no meu camarim, super aprovada. Essa aqui é show, vai fazer uma viagem curta, né, precisa botar, já foi, até aquele mini kit, a Eudora tem até mini kit de shampoo pra viagem. Sério? Não, e agora começa uma época de finais de semana na praia, não é? Exatamente, é a melhor coisa, tudo aqui, tô maquiada. Sabe o que que a gente podia fazer um dia, Ana? Uma necessária pra final de semana, montar. Ai, que nem as fotos que eu faço. É uma ótima coisa, assim, pra passar um fim de semana fora, eu monto, trago a necessária, bonitinha, prontinha, quem precisa de maquiagem. E você sabia que a nossa consultora, Ana, pode ser sua consultora? Pois é, pode, né? É só chamar a Ana, que ela vai, explica tudinho, e com certeza vai com produtos assim, ó, de uma super qualidade. E pronta entrega, que é o mais importante, ninguém gosta de ficar esperando. A revistinha, o guia da Eudora, é pra pessoa ter uma noção do que que é a marca. Não, isso é bom, não é, Ana, já ter a pronta entrega. Porque a mulher é assim, ai, comprei, vai chegar daqui 20 dias. Vamos combinar, eu nunca gostei de olhar o catálogo, ai, como é que eu vou comprar um batom por catálogo, se eu experimentar na minha pele, pra ver se aquele batom fica bem, uma coisa é um tom de nude. A Eudora tem 16 tons de nude, eu postei ontem no Instagram, lá fora, são 16 tons de nude. Gente, tem que experimentar. Com certeza. Na tua pele, que é de um jeito, na minha, de outro, enfim, cada um, né? Por isso que a gente ama a Ana, porque ela explica tudo muito direitinho. Ana, semana que vem a gente se encontra aqui, então. Com certeza. Mas antes, chame a Ana na sua casa, para o seu ranchinho básico de maquiagem e tratamento. Obrigada, Ana, por hoje. Obrigada. As mesas nunca estiveram tão em alta. A gente abre as redes sociais e só dá mesas. Isso é muito bom, não é, gente? Afinal, a mesa, ela tem aquele simbolismo da reunião, da conversa, da hora do encontro das famílias. E você sabia que hoje existe a profissão mesera? Pois é, estou com a Mariné Rodão, que é uma mesera. Mariné é super bem-vinda aqui no programa. Pois é, hoje ser mesera é uma profissão, não é? Sim. Hoje ser mesera virou uma profissão. Eu digo que mesera é a arte de postar uma bela mesa. E como tu bem falaste no começo do programa, a mesa, ela une, une a família, a mesa traz a união dos amigos, até mesmo uma reunião de trabalho. Não, e a gente percebe, gente, que primeiro, teve um período, se eu estiver errada, tu me diz, Mariné, teve um período que as pessoas, as famílias não estavam mais dando tanta importância àquela reunião em volta da mesa. Então, os filhos pegavam o seu lanche, iam para frente da televisão com a bandeja e cada um fazia o seu horário, não é? E hoje, a gente está sendo estimulado através dessas mesas maravilhosas que a gente vê nas revistas, nas redes sociais, como eu disse. A gente se sente estimulado a arrumar a mesa e não fazer de qualquer jeito, não é? Com certeza. E para qualquer situação, mesmo que seja para um jantar a dois, ou até para a gente mesmo, vale a pena tu botar aquela louça bacana, arrumar uma coisa caprichada, fica muito mais gostoso, não é? E as pessoas hoje estão chamando mais os amigos para as suas casas também, em função de toda essa criminalidade, não é? E para tu receber, tem que receber com uma mesa bonita. A profissão de meseira, como é que ela funciona? Ana, tu vai na casa das pessoas, ou no aniversário, ou na empresa para montar aquela mesa especial? Sim, podemos também. Eu estou fazendo um trabalho agora com os arquitetos e as blogueiras. Eu fiz agora há pouco um trabalho que saiu no caderno, no revista Decora, caderno Decora do Piscinos, para um arquiteto. A minha empresa também vai estar agora na Mostra Elite, com dois ambientes para dois arquitetos também, e faço também na casa das pessoas. Pois é, tu monta para arquitetos, para o cenário, seguia para o cenário. O cenário, para um programa de TV, para uma revista, para um jornal. Ela faz as mesas do querido Alejandro Mallo, não é? Que é nosso colega e que recebe todos os dias para o seu café, quem faz as mesas é tu, não é, Marilena? Eu faço o programa do Alejandro Mallo entre amigos, como tu disse, o Alejandro é um amigo, é um querido, muito querido. E eu faço a mesa do Alejandro, o café da tarde. Na semana passada também fui dar dicas dos dias dos pais, de mesa para os pais. Pois é, e daí, além dessas mesas, para cenografia ou para fotos, tu fazes também na casa. Se eu vou fazer um jantar na minha casa, para seis pessoas, e eu te chamo para tu montar essa mesa, tu vai e tu leva a louça, tu leva tudo. Como é que funciona esse trabalho, tu usa o que a pessoa tem? Tu sabe, Carmen, que o blog me trouxe muito isso. São duas mil mulheres, e as mulheres, eu vi a tua matéria com o Carlos agora há pouco, as pessoas gostam de ver mesas bonitas. Elas não gostam, ó, faça dessa forma, é assim, as mais jovens, elas gostam de ver e criar, criar mesas. E as de mais idade, outro dia, uma senhora me perguntou, Mari, ela tinha uma porcelana linda, eu quebrei uma xícara, eu não posso mais usar? Pode? Claro. Essas também são dicas que nós damos no blog. Pode usar sim. Pode misturar louças, não é, Mari? Pode misturar louças. Mari, existe uma regra básica, ou é sem regras? Tu usa a criatividade na hora de montar? Sim, uma flor, um arranjo, já deixa uma mesa mais bonita, sofisticada, sendo um jantar, um castiçal bonito, uma vela diferente. E no caso de a pessoa não ter? Por exemplo, eu te chamei e combinei contigo o que eu quero, eu quero usar um tema, daí tu levas? Eu vou antes lá na tua casa, vejo o que tu quer, o que tu tem, e a gente leva. E tu dá todas essas informações no teu blog. Sim, semana que vem vão ter outros vídeos no blog, como montar mesas mais sofisticadas, mais simples. Porque as pessoas estão muito em busca disso, não é? E nessas horas, gente, a criatividade é tudo, não é? De tu usar um arranjo diferenciado, até como tu dissesse, de usar jogos americanos diferentes, não é? Mas desde que tudo fique harmônico, não é, Mari? Eu sempre digo que pra quem quer começar, uma boa louça branca ajuda. Sim, porque daí tu compõe com acessórios coloridos, não é? No Natal, se eu tenho uma boa louça branca, sofisticada, eu posso mudar com os acessórios. Claro. Com o suplá, com o guardanapo. Hoje tem portas guardanapos lindíssimos, até mesmo com as flores e as folhagens. Sem dúvida. Mari, tu sabe uma coisa que era legal tu colocar no teu blog? Pra aquela menina que vai casar, o que ela tem que ter de básico pra poder fazer boas mesas, não é? Eu vou fazer uma, gravar alguns vídeos. Eu acho que era interessante esse tema, porque as meninas novas, elas hoje, elas valorizam muito mais essa questão da louça, de apresentar aquela mesa bacana, de fotografar no momento certo, de postar no momento certo. E eu acho que elas precisavam dessa orientação. Qual é o básico que tu tem que ter? E depois, tu ir garimpando coisinhas aqui, coisinhas ali, que daí a experiência da gente, não é? Traz. E como tu disse, as pessoas hoje, elas gostam de receber, não é? Com certeza. Elas recebem muito mais nas suas casas, não é? E elas hoje estão, a impressão que eu tenho é que a gente tá valorizando muito mais aquele momento da refeição. Um momento de tu comer, de tu te unir com a família, porque nessa hora eu acho que a gente faz as fases, que a gente discute, que a gente explica, que a gente planeja, que a gente fala das coisas boas, não é? É a hora do encontro da família e a gente não deve deixar isso passar batido, porque uma das lembranças que eu tenho, meus pais já são falecidos, mas que eu tenho muito guardado em mim, eram os lanches na casa da minha mãe no domingo. E eu acho que isso, depois do futuro, os filhos acabam se lembrando daqueles momentos que a gente reuniu a família na volta, né? Sim, é muito bom, né? É. Inclusive, hoje tem uma pastora americana, tem várias mezeiras que se formaram através da igreja, uma pastora americana que fala, ela tem um livro da importância da união da família. Com certeza. E a hora da mesa é perfeita pra isso, não é? Pra se reunir com os amigos, pra se reunir com a família. Então hoje nós queremos apresentar pra vocês a Mariné Roldão, que é a mezeira, e que se você vai fazer, nem que seja assim, um jantar a dois, a luz de velas, dá pra chamar a Mari, ela vai lá, deixa tudo lindo, não é? E a gente pode pegar muitas dicas, então, no teu blog, que está aqui, ó, no nosso GC. E se você quiser entrar em contato com a Mari, é só dar uma ligadinha. Mari, muito obrigada por hoje, viu? Tati, espero aqui outras vezes. Com certeza. E aí 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 Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa Mia vita Ma senza Spiegarmi Perché Bine Música 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 Você já ouviu falar em Laura Desapega RS? conhece? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu estou com uma conhecida minha de muitos anos. Quantos anos, Laura? Deus do bom conselho. É bom a gente nem dizer o tempo, não é? A Laura Mostardeiro. E como vocês sabem, quando nós trouxemos aqui no programa é porque são pessoas de confiança, onde a gente pode fazer os nossos negócios com muita segurança. E a Laura tem uma proposta muito legal de trabalho, que trata com desapego, não é, Laura? Me fala um pouquinho o que é a Laura Desapega RS? Bom, a Laura Desapega ajuda as pessoas a desapegar. Mas o nosso foco principal qual é? Venda de acervos de residências ou de negócios. Ou seja, a pessoa vender um imóvel, precisa desocupar, tem que tirar tudo que tem dentro. Eu entro dentro com a minha equipe e a gente faz um trabalho de vender tudo. Tudo. Móveis, eletrodomésticos, tapetes, mousses, cristais, itens de cozinha, armários, camas, tudo. Tudo que der para vender a gente vende. Então esse é o nosso trabalho. Daí como é que funciona, Carla? A pessoa nos contata, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro, tudo que é possível vender. E daí a minha equipe entra dentro, a gente organiza tudo, põe a etiqueta de preços, divulga e vende. A família não tem, quem nos contrata não tem nenhum trabalho. Não precisa se envolver com nada. Não se envolve com nada. Todo o trabalho é nosso. A pessoa fica super, a sua comodidade, tranquila e a gente não se envolve. A pessoa não se envolve com quem nos contata. A gente faz tudo. Então vamos ver se eu entendi, porque com certeza as minhas dúvidas são as mesmas de vocês. A pessoa que vai mudar de cidade e que precisa deixar tudo para trás. Ou então tem aquelas pessoas que às vezes vão mudar de apartamento e querem tudo novo. Quando a gente perde alguém da família que perde os pais e que precisa vender tudo e a gente não tem estrutura emocional para isso, não é, Laura? A Laura e a equipe dela fazem isso. Eles entram na casa e vendem tudo. Essa nós estamos hoje numa residência que vai ser trabalhada, não é, pela sua equipe. E eu passei por isso, Laura. Quando eu perdi os meus pais, tinha o apartamento do pai e da mãe. E a gente fica tão confuso na hora. E a Laura não fazia esse tipo de serviço na época. E no fim tu acaba dando as coisas porque tu quer virar uma página, não é? E aquilo dá um aperto no coração, não é, Laura? Porque tu sabe que são coisas que têm um valor estimativo e que tu não quer sair entregando para quem não vai nem cuidar, não é? Então esse é o serviço da Laura, gente. Ela entra nas residências e tudo que tiver na residência, inclusive roupas, não é, Laura? Tudo. Roupas, calçados, roupas de cama, cobertores, louças, cristais, louças do dia a dia, panelas, plásticos, cortinas, luces, sofá, tapete, mesas, roupeiros. Tudo vai ter preço. Então tu vai entrar aqui no apartamento, qualquer pecinha vai ter preço. A almofada vai ter preço, tudo. E é uma excelente oportunidade de negócio, não é? Seja para os antiquários, não é? Também para as pessoas físicas, não é? O pessoal de grupo de restauração de nobres que adora, com nossos clientes também, os antiquários. Pessoas que adoram garimpar nas casas, tipo tesouros, assim. Sim, a gente descobre maravilhas, não é? E tem gente que também precisa, que também não tem como comprar novos e também se beneficia. E fora a energia que circula, né? Claro. E tu vai pagar muito mais barato do que no antiquário, porque o antiquário também vai comprar aqui. E tu vem direto na casa e já compra direto por valores muito pequenos. E na realidade a gente trabalha, eu ganho uma comissão sobre as vendas. Claro. Então como é que é o meu trabalho, assim, que eu acho muito importante, assim. A gente tem todo o cuidado de fazer esse trabalho bem devagar, assim, a venda. Tipo, eu conheço, às vezes as pessoas fazem a venda em dois dias. Não. Nós ficamos uma semana, às vezes dez dias fazendo a venda. Por quê? Para poder vender praticamente tudo do apartamento para quem nos contratou. Claro. Eu chego a vender, às vezes, 95% de tudo tem dentro. Fica praticamente vazio. E também quem é o nosso cliente que vem aqui tem mais tempo, não é? Um, dois dias, né? Claro. Às vezes a gente... Não, às vezes tu quer ir também para pensar, não é? Em casa, alguma peça maior, que é pensar e voltar no outro dia. Ou trazer alguém para ter uma opinião. Isso é importante, não é, Laura? E tu funciona assim, com horário marcado? Não. A gente funciona assim. A gente manda um convite para os nossos clientes já selecionados. E daí tem um tipo um post que mostra, Laura desapega o convívio, põe o horário, o endereço e as fotos do que tem dentro da residência. Então já dá até para reservar pelas fotos. Não, não reserva. A gente não trabalha por reserva. Tá. Por quê? Porque a gente prioriza quem está aqui, né? Daqui a pouco a Carmen chega, eu já reservei aquela mesa. Não. Não existe reserva. A pessoa vem, gostou, paga, pode retirar no mesmo dia ou no mesmo horário. Ou pode agendar, ah, preciso retirar na sexta-feira. Ok. A gente organiza. Bem tranquilo. E para te chamar, Laura, isso tem algum custo ou não tem custo? Não, não tem custo. A pessoa entra em contato comigo, eu vou até o local, a residência, local de trabalho, enfim. Conforme a gente já pode fazer uma avaliação no próprio dia. Dá. E daí nos contratam e a gente tem uma data de início, data de final. Claro. E dentro do que foi avaliado a gente ganha uma promoção. E o bacana, gente, é que a Laura também atende em várias cidades do interior. É todo Rio Grande do Sul. Não é, Laura. Nós pegamos em mais de 18 cidades. Então vocês do interior que tem que fazer seus desapegos, chegou a solução. Porque eu acho que o importante, quando tu faz esse tipo de coisa, é importante estudar para uma pessoa que tu confia, não é, Laura? Sim, que é um trabalho de propósito. E o nosso programa, ele funciona, para quem já nos acompanha há 10 anos, ele funciona como um grande boca a boca. E como eu estou dizendo para vocês, a Laura é uma conhecida minha de muitos anos. desde a época do Colégio Bom Conselho, que nós estudávamos no mesmo colégio. A Laura também... A gente trabalhou junto quando eu tive loja, não é, Laura? Sim. Então são muitos anos de Porto Alegre, não é? Fala. É isso aí. Então, ó. Uma super oportunidade. E eu acho que um grande alívio também para as famílias. É a Laura Desapego RS. Desapega. 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 RS. Dá para procurar no Face. Entre em contato. Chama a Laura para fazer uma avaliação. E não precisa ser uma casa inteira, não é, Laura? Não. Podem ser também poucas peças. Pode. É. Às vezes acontece assim, que a família, por exemplo, alguém faleceu da família e é o normal, né? Os familiares tiram. Esse eu gosto, esse eu gosto. E às vezes não fica a casa toda. De qualquer maneira, a gente vai lá e vê o que é possível. Muitas vezes a gente compra o que tem na casa e retira dali. Ou também é possível fazer a venda na casa. A gente vê a cada situação. Cada casa é um caso, né? O importante é que é um alívio para quem vende e uma oportunidade para quem compra. E vou dizer uma coisa, Carminha. A gente não imagina o valor que é possível arrecadar dentro das casas. É. Eu vou dizer assim, eu quando, em 2014, eu vendi meu apartamento. Morava com meus guris, né? Os guris ficaram adultos. Eu disse, ah, não preciso. Saíram de casa. E eu acabei vendendo um apartamento grande e fui para o menor. Daí o que que aconteceu? Eu disse, o que que vão fazer com o que tem aqui? Comecei a dar. Depois eu disse, ah, mas posso vender. Claro. Daí comecei a vender para os vizinhos e daí criei na internet, Laura Desapega. Comecei a vender pela internet. Ah, foi assim que começou. Foi assim que começou. Eu tirei tirando um, brincando comigo mesma. Laura Desapega, né? Claro. E daí criei esse nome e daí a coisa começou a andar. Nesse meio tempo desse ciclo que estava fechando e abrindo outro, eu fui fazer um pós-graduação em negócios digitais, para me atualizar nesse mundo atual, para conhecer como é que funcionava, aprender a vender, divulgar, enfim. E nessa mesma época um amigo meu me convidou para vender acervos de casas. Daí que eu comecei. Fiz muitas casas. Casas, apartamentos. Fui adquirindo experiência. Claro. E até que... Não, e a venda estava pelo DNA, certeza. Sim, 25 anos atrás já estava. É isso aí, gente. Então, ó, fica aqui a nossa dica super feminíssima hoje. Porque todo mundo tem alguma coisa para desapegar. É só ligar para a Laura que ela vai, ó, correndo, faz uma avaliação. Isso não tem custo nenhum e a gente sente maior alívio. E para quem quer comprar os antiquários, as pessoas físicas, é uma excelente oportunidade. Laura, super obrigado, viu? Super obrigado. Adorei te receber aqui. E semana que vem tem mais. Laura Desapega RS aqui no Feminíssima. Estamos de volta aqui no estúdio e agora eu recebo o Fábio Pens, arquiteta da Efeito D Arquitetura, que vai nos falar sobre aquela reforma, aquela tão sonhada reforma na casa de praia. Gente, o que fazer para não viver a reforma o verão inteiro? A gente tem a solução, né? Temos a solução. Temos a solução. Pois é, sabe? As pessoas ou se mexem muito cedo para fazer a reforma ou muito tarde. E daí nem sempre a reforma tem aquele cronograma certo, não é? Às vezes a gente tem coisas no meio do caminho que tem que resolver e a pessoa chega na praia e ainda está vivendo a reforma. Não, e chega o Natal, o Ano Novo, tu está com todo aquele pensamento das pessoas que tu vai receber. Tu não quer estar preocupada com a cor da parede ou o tecido do estofado. Isso tem que ser pensado um pouquinho antes, né? Pois é, tu é muito craque assim naquele express, né? Uma coisa mais rápida. Tu mesmo batizaste como S.O.S. de Córdoba. É verdade. Porque a gente quer essa vida nova, né? A gente vai para a praia e a gente quer esquecer aquela vida mais tensa da cidade. Então, nada melhor que chegar lá e ter tudo novinho, assim. Pois é, o que tu me diz daquelas pessoas que reproduzem? Porque hoje a gente vê casas lindas na praia, não é? E elas reproduzem exatamente a casa, o mesmo luxo da casa de Porto Alegre, da cidade. Às vezes até o contrário, né? Aquela tem mais luxo na praia do que aqui. Ah, eu não sei. Minha opinião, eu acho que a praia é um lugar para a gente relaxar. É um lugar para a gente se jogar, poder botar... Só da mesma opinião que tu. Aquele negócio de chegar na praia e tu tem que estar preocupada... Tá congeladinho. Exato. Com tapete, com estofado... Isso é Porto Alegre. Isso é casa. Né? Então, eu acho que a praia a gente tem que pensar numa cheve... Tem que ter cara de praia, casa de praia, não é? Para tu entrar molhado... Sentar no sofá, almoçar de bikini... Que não vai deixar de ser bonito, não é, Fábio? Ao contrário. É. Na verdade, é mais bonito, né? Quem é o teu convidado que não gosta de chegar numa casa que tu te sente à vontade? Sem dúvida. Com sofá colorido, com almofadas, que tu pode te atirar, independente da roupa que tu esteja. Com certeza. E o que fazer, Fábio? Para quem quer fazer uma mudança assim... Para fazer mudanças rápidas? Tem muitas coisas que a gente pode fazer... Como é que a gente deixa a casa com a cara do verão? Olha... Parede, trocar as cores da parede. É rápido. Escolhe a cor. A gente tem, assim ó... Uma lista, uma paleta super adequada para o verão, que a gente pode brincar com algumas cores. Como, por exemplo, o quê? Quais são as cores que estão se usando? Pô, assim ó... A cor do ano, né? Ao menos isso que a gente vê em todas as pesquisas é o menta. É aquele verde clarinho. Que dá um frescor. Só que eu acho que ele não pode ser exagerado. Aí é uma opinião própria. Eu acho que se a gente exagera, a gente deixa o ambiente muito frio. Concordo contigo. Então, acho assim ó... Se a gente tiver uma almofada, ou um detalhe numa parede, né? Um recanto, eu acho que fica muito bonito. E é uma cor que aceita. Um cereja, um laranja... Que dá aquela descontração do verão, né? É, e o verão precisa disso. Dessa energia, não é, Fábio? Tu sabe que eu já cheguei em algumas casas na praia que tinha pelego nos sofás? Casas luchosíssimas. Aquilo pra mim não é uma casa de praia. A casa de praia exige uma leveza, assim, um bem-estar, né? Se aqui no nosso litoral a gente não tem condições de ter uma casa, quase que uma casa de pescador chiquezinha na frente da praia, eu acho que pelo menos trazer esse clima pra dentro da casa, não é, Fábio? Eu acho que a gente tem que... Usando artesanato, porque tem muito artesanato bacana... E local, né? Na praia, não é? Que as pessoas não conhecem, tem muita coisa bonita acontecendo, que às vezes acaba não entrando na casa das pessoas porque elas não conhecem. E tem muita coisa bacana que pode tornar a casa mais leve, mais divertida, porque praia é diversão, né? Com certeza, é pra ser. É pra receber família, pra receber os amigos. Se a gente for pra praia pensando em salto alto e maquiagem... Daí não é descanso, não é? Não, daí não é bom. Pois é, o que que precisa pra fazer essa reforma rapidinho? Quanto tempo tu acha que consegue? Eu assim, ó, acho que se for um tapa no visual que nem... Sim, esse tapa no visual significa troca de capa de almofada, às vezes uma capa bacana pro sofá... Uma tapa pro sofá, trocar uma pintura de parede... Acessórios, né? Apesar, um vaso bonito, um abajur bacana que vai enfatizar um espaço da casa, né? Um aparador dividindo o ambiente... São coisinhas pequenininhas que mudam e dão aquele... Opa! Algo aconteceu! Às vezes até, como nós falávamos, eu e Carlos lemos no início do programa, às vezes até um móvel bacana, mais antigo, que tu vai dar uma cor nele... Exatamente! E vai mudar a cara, não é? Ou mudar a função dele, né? Também! Tem uma cristaleira antiga que hoje tu não tá usando aqui. Leva pra praia, põe... Faz um bom moceiro, não é? Ou até, sabe o quê? Um cantinho do café. Também! Tu põe a tua cafeteira ali dentro e deixa tudo preparadinho enquanto tu recebe as tuas amigas. Isso é uma boa ideia! Imagina que charme! Tu tem, assim, aquela cristaleirinha antiga que tu pintou ela de cereja. Claro! E daí tá fechadinha. Quando chegam as tuas amigas, tu abre, tem a cafeteirinha, tudo ali dentro, pronto! É show! Dá um charme, né? É isso! É mais criatividade do que qualquer outro do que gasta, não é? É brincar! A ver se permitir a brincar com o que tu já tem. Acho que o Carlos Lemos tá certíssimo nisso. Não tem porque a gente deixar de usar o que já existe, né? É, e tinha uma época que não é da época da FAB. Juro! Onde a gente levava os móveis que não usava mais na cidade exatamente do jeito que estavam pra casa da praia, né? Ou era casa da praia ou era sítio. É, hoje não é mais assim, não é? A gente quer criar, assim, cenários na tua praia diferente daquilo que tu vive aqui. O que que eu sinto muito que as pessoas comentam, principalmente os clientes, né Carmen? Hoje o nosso dia a dia na cidade não permite que a gente traga muitos amigos. Porque a gente tá sempre correndo ou é com filho pequeno ou é com trabalho. Então o nosso lugar onde a gente vai receber, vai conviver, deixou de ser a cidade e passou a ser a praia. Então até isso explica um pouco das casas tão luxuosas. Claro. E as pessoas não tão muito preocupadas com o que tá acontecendo aqui. Sim, aqui é quase que uma passagem. Exato. É um flat, é uma casa rápida de trabalho, dormir e deu, né? Agora a gente vai pra praia não. Lá a gente quer receber e algumas pessoas preferem esse estilo mais luxuoso, que também pode ser bonito. Mas outras pessoas preferem essa ideia de descontração e brincar com os amigos. Fábio, me diz uma coisa, e pra quem quer uma reforma maior na sua casa? Dá tempo ainda, nós estamos... Tempo que correr. Final de setembro, não é? Eu acho que as pessoas começam em dezembro. Se não quer se estressar, porque assim ó, todo mundo quer tudo pronto pro Natal. Sim, e o profissional não tem um só trabalho, ele não pode se dedicar só pra aquele, não E daí como a gente começa a botar muita pressão, acontece o que a gente não quer que aconteça. Os trabalhos não são tão bem executados. Então eu acho que assim ó, se a gente tá querendo renovar, é melhor a gente pegar e fazer algo menor esse ano, que a gente ainda tem tempo. Tá. A gente chega lá no Natal com tudo lindo e deixa pro ano que vem. Isso do ano que vem. Vai fazer a reforma maior. Nada pior que tu tá comprando presente de Natal pensando numa festa linda pra agregar família e tu tá preocupado se o pintor fez direitinho o rejunte. Não, vocês profissionais também não podem fazer milagres, não é? E a gente sofre. A gente sofre. Porque as empresas entram em férias coletivas, a maioria na metade de dezembro. Exato. Não é? Também a mão de obra qualificada também, ela é restrita e se vocês tem outros trabalhos tem que tá dividindo. Não, é muito ruim. É muito ruim tu chegar no Natal. Eu já tive o caso de uma cliente que não recebeu o tampo da mesa pra noite de Natal. Tapa no visual na casa. É só nos chamar. Tranquilo. É só nos chamar. Então você já sabe que é dar uma rapidinha tanto na sua casa aqui em Porto Alegre quanto na praia. Isso não quer dizer que elas não façam formas maiores. Mas aqui elas sim mais rápidas porque tem profissionais que também não gostam de pegar alguma coisa muito rápida, não é? As guias tem um super bom gosto. A Fábio nem se fala. Liguem pra elas porque a casa tem que estar linda pro final de ano. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro às 11 da manhã. E se você quer rever alguma matéria de hoje, nos assista às 18 e às 1 e meia da manhã. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri